Olá, tudo bem? Você já conhece os cremes da linha H2O? Eles proporcionam refrescância e hidratação no seu dia a dia. Temos essa versão Fresh, que é uma versão mais suave, e temos essa versão Sun, que é pós-sol. Ela também tem extrato de girassol e de urucum para manter o bronzeado por mais tempo. Os dois possuem fórmulas termoativadas. O que é isso? Em contato com o calor da nossa pele, ele vira água, como se fosse um hidratante, para espalhar melhor e proporcionar refrescância. Vou mostrar aqui para vocês. Olha só, em contato com o calor da pele, ele vai ficando mais líquido, olha. Fica um líquido bem hidratante e isso faz com que você consiga espalhar, olha, com muito mais facilidade e rapidez. E ele proporciona refrescância em toda a sua pele. Olha só que delícia. Absorve super rápido e ele forma aqui uma camada protetora e hidratada. Muito bom. E a fragrância é deliciosa. Experimente agora no Vitrine 1, tenho certeza que você vai amar. Tchau. Tchau. Tchau.